Música 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 Eu não vou parar Vou continuar Continuar, se com Cristo é só, pode dizer o que for, eu não vou desistir, eu não vou parar, vou continuar, se com Cristo é só, pode dizer o que for, eu não vou desistir. Se com Cristo é só, pode dizer o que for, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Se com Cristo é só, pode dizer o que for, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Se com Cristo é só, pode dizer o que for, eu não vou desistir.